Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos Está aberta a sessão plenária A presidência convida o senhor deputado Carlinho BNH Para fazer a leitura da ata da sessão anterior Uma honra compartilhar com vossa excelência, policial militar, 72 milhão Uma honra dividir essa casa com vossa excelência A ata reflete com exatidão o ocorrido na 32ª sessão ordinária Que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 43 minutos Líder aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial Não havendo orador escrito A presidência suspende o trabalho Suspende o trabalho até às 15 horas Quando retornaremos com a ordem do dia Está suspensa a sessão